olá pessoal bem vindos ao canal do além busca de cristais e pedras preciosas hoje pessoal quero mostrar pra vocês uma forma que vocês podem ganhar dinheiro com cristal tá só tem que ser cristal de verdade um trabalho com honestidade né que eu vejo muita pessoa aí tem umas pessoas aí lapidando vidro e falando que é cristal né e aqui as pecinhas minhas são todas cristais mesmo de verdade né vocês acompanha aí no garimpo a nossa luta aí aqui pessoal pra mim ganhar dinheiro com cristal aqui só revendendo pra vocês aí né é uma cidade pequena que 5 mil habitantes né não tem desenvolvimento nenhum não tem emprego aqui a maioria o pessoal trabalha na roça né suas próprias roça supermercados alguns lugares aqui então aqui é uma cidade muito atrasada que não tem desenvolvimento aqui pessoal então pessoal quero passar uma dica para vocês mostrar para vocês os cristal aqui de mofo quais os tipos de cristais de mofo cristais brancos que que vocês podem estar fazendo com esses cristais para ganhar dinheiro por exemplo pessoal né é um quilo de cristal você pega um r$ 50 nesse quilo de cristal dependendo as peças que você vai fazer dá para você fazer um sem pingente com 1kg de cristal né é se for branco comum você pode vender um pouquinho mais barato r$ 15 r$ 10 o pingente né então se você vender a 10 reais né você tem um quilo aí você fez sem peças você vai fazer mil reais em cima de 50 reais mas só que não é só em cima de 50 reais né pessoal você vai ter que investir aí é pelo menos num num apolitriz né e numa máquina de corte máquina de corte pessoal vocês podem comprar é um rebolo mesmo mais potente aí de 800 watts pra cima você consegue tá fazendo os cabochãozinho aí então pessoal é vai ser fácil não vai ser fácil porque sem peça para lapidar é leva tempo né é vai ter seu esforço seu tempo mas que que acontece pessoal você vai ter um rendimento aí de mil reais em 100 peças da vendendo a 10 reais se a peça ficou com inclusão né com inclusão já mais caro que é mais difícil ser trabalhada também 20 reais pessoal você vai a 20 reais cada um você já tem um lucro aí de dois mil reais em cima né pessoal eu tenho aqui oito quilos de pedra com inclusão aqui e vou estar mostrando pessoal o que que vocês podem tá fazendo com essas pedras beleza não se esqueça pessoal se inscreva no canal deixou em aí pessoal se cada um aí para compartilhar o vídeo pessoal é me ajuda muito vocês podem ver aí pessoal aqui o meu canal aqui é um canal sério né eu procuro ajudar ao máximo as pessoas tentando explicar certinho como é que se faz para seguir uma linha como achar os cristais falo também valores de cristais preço que vocês podem estar vendendo e pode perguntar aí se eu tiver mentindo todas as pessoas que manda no whatsapp aí pode falar que eu tô mentindo todo mundo que me liga eu não desfaço de ninguém ajudo todo mundo então pessoal toda vez que vocês assistir o vídeo aí só de vocês curtir o vídeo aí para o youtube está divulgando me ajuda muito beleza pessoal agora vou mostrar para vocês as peças aqui essas aqui alguns cristais de lodo aqui né você olha as pedras assim é depois dela transformada você não imagina no processo que ela passou né para ficar desse jeito então aqui galera deixa eu mostrar para vocês algumas peças ó o vidro dessa peça tá vendo e o lodo dela tá vendo cristal de mofo ou lodolita né cristal de lodo então pessoal a muitas vezes o que acontece aqui ó você utiliza essa parte aqui para fazer alguns pingente ou até mesmo usa peça inteira né para deixar de enfeite né vender como cabochão ela é inteira pedra seria viável porque hoje uma lapidação pessoal de pedra pequena menor que essa aqui estão cobrando 50 a 60 reais bem menor que essa aqui né então o preço da lapidação mais a pedra vocês imagina aí o preço que vocês podem colocar na pedra né não pode exagerar pessoal não pode explorar ninguém tem um precinho aí que vocês sempre vai estar vendendo né e ajudando quem quer ter uma coleção aí deixa eu mostrar outra aqui pessoal olha aqui que gracinha tá vendo inclusão de lodo a casca dela pessoal para vocês verem como é que é ó né então dá para aproveitar bastante aqui ó aqui para pingente não dá para fazer muito pingente não que o correto seria se ela fosse mais no meio da peça como tá aqui tem que ser peça para cabochão né pessoal essa aqui daria uma peça muito bonita o vidro muito vítreo né transparente e ia ficar aparecendo isso aqui fica aparecendo um oceano aqui também pessoal ó como é que vai mudando já esse aqui pessoal já ficou rosa tá vendo ó o lodo meio que rosa o cristal puxando por rosa a casca vocês podem deixar na casca e lapidar essa parte superior aqui ó vai ficar uma pedra lindíssima outra inclusão aqui pessoal olha aqui olha aqui tá vendo são todos cristais de lodo esse aqui pessoal olha aí pra vocês verem que lindo então você limpando toda essa parte superior aqui ó o tamanho da peça que vai ficar lapidada né pra decoração é muito top eu tô querendo lapidar essa aqui pessoal até gavei a lixadeirinha que eu comprei né da uesco aí mas eu entrei em contato com o vendedor lá pessoal o cara só fala procura no manual aí onde que tem lugar aí que que arruma só que nós não paga frete não você tem que se virar com frete aí pra mandar e pra retornar pra você que deu problema na máquina pessoal usei ela aqui acho que nem uma semana deu problema na máquina eu acho que deve ser botãozinho ligar e desligar aí acabou parando a minha lapidação aí e os discos pessoal que tem aí olha imagina essa pedra aqui pessoal lapidada tem um mofo dentro dela lá tá vendo pouco mofo mas olha o tanto de vidro que tem isso aqui imagina uma peça dessa aqui lapidada que coisa mais linda que não vai ficar pessoal porque vai ficar transparente e vai dar pra ver o mofo lá dentro ó dá pra ver um pouquinho tá vendo então eu tenho 8 kg dessa pedra aqui essas pedras olha que coisa linda aqui pessoal ó nem molhei ó inclusão tá vendo esse aqui pessoal ó olha aqui ó branco né o pessoal chama de cristal nevado então todas dão lapidação essa casca aqui pessoal geralmente essa casca aqui ó tem muita gente aí que não sabe joga fora vocês garimpeiros não joga fora não tá vendo olha o lodo que tem por dentro ó então quer dizer o que aqui pessoal por exemplo você pega a parte mais ruim aqui né você limpa ela toda olha o vidro que tem aqui em cima que coisa linda ó olha olha lá dentro ó tá vendo então você limpa toda essa casca aqui ela vai ficar toda transparente só no vidro do cristal mesmo né e os desenhos que tiver por dentro né vai ficar tudo lá ó olha lá pra vocês verem as inclusões que tem lá dentro tá vendo então isso aqui tudo é utilizado aqui ó tem duas cascas aqui né pessoal olha pra vocês verem ó ó você deixa a casca de baixo e limpa a casca de cima aqui ó vai ficar outra peça maravilhosa porque vai ficar transparente tá e tem bastante peça pessoal bastante peça mesmo olha que coisa linda ó então pessoal cristais assim ó de lodo olha aí pra vocês verem deixa eu molhar olha por dentro tá vendo são cristais de lodo essa aqui tem uma inclusão lá dentro olha tá vendo lapidada vai ficar com inclusão lá vai ficar linda isso aqui pessoal pra pingente já não é muito bom vai utilizar pouco pra pingente né mas pra decoração vai ficar uma peça mais bonita que a outra essa aqui já daria pingente tá vendo ó vários pingente fazer vários pingente isso aqui é a lodolita vou mostrar pra vocês pessoal um pingente aqui que eu fiz de lodolita olha pra vocês verem ó que coisa linda ó pingente de lodolita tá vendo então vocês podem estar fabricando esses pingentes né olha aí outro pingente de lodolita olha que gracinha pessoal vinte reais um pingente desse vai ter trabalho não é fácil fazer mas pelo menos galera vocês vão ter aí um hobby uma renda isso aqui serve tanto pra homem quanto pra mulher a mulher seria até melhor porque a mulher tem a mão mais delicada né o homem já é mais bruto mas mesmo assim olha que lindo que fica ó essa aqui já tem uma agulha vermelha tá vendo essa aqui é pura agulha vermelha ó e outros aqui olha o cristal branco pessoal coisa linda ó cristal branco tá vendo então pessoal você pega uma coisa original aí ó cristal de verdade né tirado aqui por mim pelos parceiros aí ó vocês vão estar podendo ter uma renda em casa e galera não gasta muito dinheiro com essas coisas não não compra de terceiros vai lá na aliexpress procura lá disco de lapidação né disco de amantado para facetar o que estão vendendo aqui pessoal um preço de um disco dá para você comprar quatro lá infelizmente eu caí nisso aí eu pensei que eu tinha arrumado um parceiro aqui né vocês podem reparar aí que eu até parei de falar o nome dele divulgar vídeo dele porque pessoal achei sacanagem sabe o cara tava avaliando os materiais preço de custa aí eu não iria ganhar gastar aí eu iria gastar aí mais ou menos uns 300 reais para comprar tudo que ele me enviou e me vendeu por 750 reais pessoal leigo né no começo da lapidação né sem saber onde procurar né com quem procurar acabei caindo nessa ainda falta dar 450 reais para ele mas só que eu já não compro mais dele né montei parceria postei vídeo para ajudar mas só que ele não teve consideração não pessoal então por isso que eu parei eu vou acabar de pagar ele né agora eu aconselho vocês pessoal a comprar na aliexpress veio para mim certinho enviou certinho os material que eu comprei lá da outra vez tá e é isso aí galera então é uma dica para vocês aí que quer ganhar dinheiro pessoal quer montar uma lapidação eu acho mais interessante pessoal o cabochão porque o cabochão tem mais saída do que os cristais lapidados tem muita gente aí pessoal me mandaram fotografia que eu acho que devia ter umas duas mil pedras ali todas lapidada facetada né então uma quantia de pedra daquela lá não vende um décimo não vende um décimo do que é vendida essa pedra aqui então se você colocar mil pedra dessa daqui você vende as mil e às vezes não vende cem daquela lá você não vende dez por cento daquela lá então o cabochão além de ser mais barato mais fácil para você estar fazendo né adquirindo aí para você estar vendendo as suas pedrinhas uma maneira também pessoal você pega um fim de semana aí ó você vai lá faz uns cabochãozinho tá se precisar pode entrar em contato comigo que eu dou a força aí fala os discos que vai precisar né qual tipo de pó que usa ensino também pessoal vocês montar aí uma uma lapidaçãozinha aí beleza então pessoal só peço para vocês pessoal todo mundo que assistiu o vídeo deixa de curtir não tá me ajuda muito aí a divulgar o canal tá e a monetização pessoal não é muita é pouquinha eu demora aí dois três meses aí às vezes para ganhar 500 reais né mas só que quando chega ajuda muito pessoal então fiquem todo mundo com Deus aí que Deus abençoe a todos aí até a próxima e se precisar de alguma coisa aí pessoal algum conselho aí tá pode chamar pode perguntar porque esse canal aqui pessoal tento manter ele completo de forma verdadeira realista né a luta de um garimpeiro dia a dia aí sem fake sem mentiras como muitos canais aí pessoal pequeno aí que merecia aí vocês dá uma olhadinha tá dá um apoio para esses canais pequenos aí sempre esqueço o nome pessoal é muita coisa na minha cabeça muita preocupação né mas devagarinho a gente vai chegando lá tá então pessoal é isso aí tô separando os cristalzinhos lá para entregar graças a Deus tá vendendo bem os cristalzinhos de pedaço ali que é para lapidação que todos dão lapidação tá saindo bem saiu bastante as pontinha vendeu quase tudo né tem uns cristais grande ali top ainda para tá vendendo aí quem quiser é só entrar em contato beleza fica todo mundo com Deus aí pessoal e até a próxima a próxima